E a equipe de TAPES disputa as semifinais da Liga Centro-Sul de Futebol. Confira mais detalhes na reportagem da Lagoa TV. Nós estamos aqui em TAPES, no estádio Capitão Matos, casa do Grêmio Esportivo Juvenil. E eu vou conversar com o Fábio, que é presidente do clube. E, Fábio, como é que é o trabalho do Juvenil aqui em TAPES? Cara, o Juvenil aqui em TAPES, a gente está agora com uma atividade com meninos de 6 anos até 17 anos. Nas terças, quartas, quintas e sábado e domingo são os pequenininhos, que é de 6 a 11 anos. E agora com o feminino, com o Roberto, agora está com as meninas. E o Juvenil está aí, Deus de 1933, 1º de março de 1933, nosso vovô aí, dando agora a oportunidade para esses meninos aí ter um espaço para jogar futebol e para a gente estar apresentando eles aí para os clubes aí do Rio Grande do Sul. O Juvenil já exportou muitos atletas? Já, teve alguns que já foram, teve o Carlinhos, o Cachá, teve alguns jogadores que já tiveram, Pelotas, Inter. Não deu certo, mas tiveram a oportunidade deles lá e a gente espera que agora surjam novos meninos aqui. Fábio, o Juvenil participa, nesse final de semana, da Liga Centro-Sul. Como é que começou a ideia dessa liga? Essa liga começou, a gente participava da Liga Soligaf, em Porto Alegre, mas aí a gente estava achando muito oneroso e tinha alguns problemas que a gente estava achando da parte da organização. E a gente resolveu falar com os clubes aqui da região sul, para cá, então entrou aí Juventus, Guaíba, Talagaço, Pelotas, Escola Europeia de Futebol, o Juvenil. Então, a gente criou essa liga e está dando certo, saiu um campeonato organizado, maravilhoso, então agora a gente está indo para as semifinais e dia 4 teremos as finais aqui no nosso estádio. Todas serão aqui. Bom, e a certeza é que a final vai ser com o Juvenil em casa, é isso? Com certeza, se Deus quiser. Estamos com três categorias aí, a sub-11, a sub-13, a sub-15, nas semifinais e esperamos, de repente, estar às três na final aí. E como é que foi a primeira fase? A primeira fase, nosso time teve um desempenho bom, ficamos em terceiro, tínhamos alguns tropeços em casa, fora também, mas é o que deu e vamos em busca do título.